Fala pessoal, sou o Shake e vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de começar o vídeo aqui, vou falar para vocês aqui, isso aqui é um canal de trading, onde a gente passa todos os dias aqui os estudos para o nosso EAD, a gente tem um EAD de mercado financeiro, onde tem uma sala ao vivo, o mercado ali rolando, a gente fazendo o estudo, a gente trabalhando o estudo, uma aula explicando o mercado, mostrando porque você ganha dinheiro, porque você perde dinheiro no mercado e uma coisa que eu acho muito interessante, tem pessoas que não sabem porque perdem dinheiro no mercado financeiro, entram empolgadas e não sabem porque perdem e porque estão ganhando dinheiro, simplesmente tem um setup que às vezes ele dá certo e na maioria das vezes ele toma muito seu dinheiro, e isso aí deixa você, além de deixar você mal, te deixa com dúvidas sobre o mercado, tá? O mercado ele não é tão complicado, se você vê o mercado, se você vê ele de uma forma inteligente, de uma forma vista como uma negociação boa, tá? Você olha o mercado, quando você consegue identificar ele como, buscar ele como se fosse uma negociação boa, onde você vai fazer uma boa compra, uma boa venda e pegar a melhor oscilação do mercado, mercado é interessante, só que quando você entra no mercado, o mercado, você não entende onde você está no movimento, você não consegue identificar, se ver no meio desse movimento, aí é onde você, na impulsividade, fica clicando várias vezes e não tendo resultado, tá? Clica demais, não tem um plano definido, não tem uma métrica definida, não tem um tamanho de lotes definidos, isso vai levar você para a ruína, tá? Então assim, a gente tem que entender o que estamos fazendo aqui no mercado, se a gente não entende o que faz no mercado, a gente é um mero apostador no mercado, aí eu vou ter que concordar com qualquer pessoa que fala que isso aqui é jogo, que aí sim, você entrar e fazer de qualquer jeito, você vai estar jogando no mercado, e muitas das vezes você vai jogar seu dinheiro fora, tá? Você vai jogar seu dinheiro fora, fazendo de qualquer jeito, enquanto as pessoas que estão preparadas começam a fazer dinheiro, tá bom? Pessoal, antes de começar o conteúdo aí, peço aí que você deixe seu like aí, ajuda o canal, que eu estou crescendo esse canal, mesmo porque eu vou deixar uma playlist para vocês aqui, dos vídeos que são importantes para você estudar e você aprender sobre as plataformas de operação, sobre conceitos, sobre movimentação de preço, sobre leitura, alguma estratégia básica, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Na mesma descrição do vídeo, você vai ter links de corretora, de outros mercados, mercado internacional, mercado de moedas, tudo, é só buscar aqui, correr o olho ali, você vai ter tudo. Você também vai estar disponível para você o nosso canal, o nosso grupo, onde a gente passa informações e também passa o nosso canal de materiais, com conteúdo, para você fazer complemento dos estudos. É necessário você estudar e fazer um complemento, você ver esse mercado, assistir esse mercado, pegar esse material e estudar um pouco. Para você, se você às vezes não pode estar participando da nossa sala, nossas aulas ali e, logicamente, encurtando a sua curva de aprendizado em dois, três meses, cinco meses, um mês, depende do nível que você vai estudar, o tanto que você vai estudar e o nível de absorção de conteúdo que você tem. Então, assim, vou deixar disponível esses materiais para você vir e estudar tudo. Se estiver achando muito difícil, qualquer coisa do tipo, você quer já fazer, pular as etapas e tal, é só vir no site. Eu vou deixar o site aqui para vocês. Tem o site aqui, www.shaketrades.com.br. Só vir aqui. A gente tem o EAD B3, onde a gente acompanha o mercado brasileiro. Tem o Forex, é a noite. E tem o EAD Ações. Esse aqui é praticamente um curso de ações. Para quem tem dinheiro, o EAD Ações é legal para você aprender a fazer uma grana e depois você usa ele como margem do seu day trade, que você vai entrar um pouco mais no risco, tentando potencializar mais seus ganhos. Para você que tem pouco dinheiro, é recomendado entrar no mini índice e mini dólar, no AB3, nos mercados futuros, e com pouco dinheiro você consegue alavancar melhor seu capital. Lembrando que o risco é grande também. Tudo é risco. Só que o risco é calculado, pessoal. Aí que está o negócio. O risco bem calculado, você consegue crescer uma conta para depois você chegar no nível que você vai viver disso aqui. A gente não pode sonhar também. Aqui o Forex é a noite. Todas essas salas, aqui tem um conteúdo enorme, gravado, bom, de qualidade. Tudo de ações, como operar, onde ir e tal. Aqui tem conteúdo para você usar no EAD Ações, vários vídeos. E aqui tem um conteúdo riquíssimo, estratégias. Mas você deve parar, estudar isso aí. Para depois se aplicar no mercado. É recomendado que a pessoa que está entrando no EAD, assistam os vídeos, acompanhem com a gente, simule lá uns 15 dias, e depois a gente vai para o mercado e vai fazer o nosso dinheiro. Por quê? Para você estar um pouco melhor preparado e entender um pouco o que a gente está falando ali. Se não você, às vezes, não entende algum detalhe, alguma coisa, você está olhando e não sabe agir. Você não está sabendo agir, tomar decisões, porque você não acompanhou os vídeos, não está entendendo, não está treinando. Por que eu falo isso? Muita gente está entrando no EAD. Muita gente mesmo. Eu tripliquei a quantidade de pessoas. Então, eu já estou explicando isso aqui para vocês já pular essa etapa aí e já ir direto para essa etapa de dúvida. Vocês pulam a etapa de dúvida, etapa de será que, será que é aquilo, de tentar julgar alguma coisa. Eu me garanto, todo dia, eu fiz uma rotina do trader aí, todo dia eu ganho, eu sou consistente. Mostro todo dia, mostro na sala, mostro para a galera, mostro tudo. Eu ganho, todo dia. Eu gosto de ganhar e eu mostro para vocês o caminho para você ganhar. Se você acha que tem que perder, aqui não é seu lugar, você não precisa entrar no EAD. A gente não faz questão que as pessoas entrem no EAD para tentar ver, para achar que é isso, que é aquilo. Outra coisa, entrou no EAD, por algum motivo você cancelou, a gente sabe que o malandrinho faz alguma coisinha assim, a gente vai bloquear, você nunca mais entra nem no EAD, depois que você sair e tal, essas coisas, estornou alguma coisa, cancela seu CPF no EAD, você nunca mais fez nenhum treinamento e nunca mais nada aqui. Então assim, antes de fazer malandragem, fazer sacanagem ou qualquer coisa do tipo, porque aconteceu isso algumas vezes agora. Nunca tinha acontecido isso. Agora foi a gente, tinha muita gente que entrou, vem um ou outro, tenta fazer isso aí. Estou no Brasil, infelizmente a gente tem que medir o Brasil pelo brasileiro, então as pessoas são assim. Então a gente vai tomar outras medidas. Cancelou, fez alguma coisa, a gente sai, estorna, dinheiro, faz qualquer coisa, bloqueia a pessoa, não fazemos questão que você faça nenhum treinamento, nem nada, nunca mais. Não fazemos questão de gente desse jeito. A gente está aqui, a gente tem um espírito diferente, você não é tratado como um cliente, você não é tratado como nada. Isso aqui é nosso hobby, e você vai estar participando de uma sala de aula, onde a gente está passando simplesmente o nosso hobby. A gente gosta, a gente está fazendo o que gosta. Então você vai participar, aprender bastante, aprender o feeling desse negócio. Coisa que você vai demorar 10 anos para aprender, você pode aprender em 2, 3 meses, se você estiver atento a todos os detalhes. Tá bom, pessoal? Então vamos para o vídeo aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui para a sexta-feira, o último dia da semana aqui, para a gente operar. Fiz já o videozinho para vocês ali da rotina do trader, né? Isso é muito importante, tá, pessoal? A gente entender e poder se controlar no mercado, tá? Saber entender, saber aceitar o seu ganho. Às vezes saber aceitar uma perda pequena, tá? Para você fazer um planejamento aí, talvez mensal ou semanal, para sempre você estar se controlando e fazer o seu dia um pouco melhor. Aí sua vida, sua semana, seu mês, sua vivência aí no trade, seu caminhar no trade melhor. Tá bom? Vamos aqui para o mini índice. O que a gente tem aqui no mini índice, pessoal? Aqui, para amanhã, tem a seguinte situação. Ele pode abrir guepado buscando esse ponto aqui, tá? Se ele abrir esse ponto e não romper esse ponto aqui, eu posso vir com ele aqui no teste aqui. Às vezes ele testa aqui e vem de uma vez aqui abaixo aqui. Continua caindo o dia inteiro. Pode fazer algo nesse sentido. Tá? Ele pode vir até este ponto aqui, tá? Até este ponto aqui. Nessa consolidação que ele pode vir a fazer aqui, ele pode voltar a buscar esse ponto e trabalhar nessa região, ficar consolidado nesse ponto. ou se ele abrir e testar esse ponto aqui, ele pode buscar uma alta aqui, tá? E a gente talvez buscar uma alta nesse nesse ponto ou além, tá? Algo nesse sentido aqui. Podemos ter esses movimentos aqui amanhã. Tá? Por quê? Porque o preço está ainda, apesar de ele ter rompido aqui, enquanto ele se manter acima desse ponto aqui, a gente está na alta, tá? A partir do momento que ele rompe esse ponto aqui, a gente pode ficar consolidado com ele, vir buscar abaixo, ele voltar a buscar no teste acima e às vezes nem romper. A sexta-feira, às vezes, pode não ser uma sexta-feira boa. Vamos identificar aí no decorrer da abertura e no começo do mercado aí para a gente saber como o mercado vai se comportar aí na sexta-feira. Mas são mais ou menos isso aí que a gente vai ter. Tá? Ontem eu tinha mencionado com vocês aí que era um dia bem legal. Tá? Realmente foi. Então a gente bateu meta pesada aqui. Três, quatro, cinco metas. É justamente isso aqui que a gente que eu falo sempre para quem está entrando em AD. vai ter dias muito bons. Vai ter dias que você ainda com viés tenta manter uma direcionamento e não consegue fazer um trade legal. Por exemplo, aqui também foi um dia legal. Só que aqui foi um dia com uma amplitude maior. Tá? Foi uma amplitude praticamente com o dobro do dia anterior. Se você pegou certinho igual a gente botou aqui e protegeu e se protegeu você pegou praticamente com o dia todo. Se você não deixou aqui, entrou, preço rompeu, deixou o stop no zero você praticamente pegou todo o movimento. Tá bom? Então não adianta depois do gráfico passado a gente fazer. A gente faz no decorrer. Não adianta também você chegar e entrar na sala lá no meio do pregão, no meio do nada e querer fazer trade. Tem lugar que não vai fazer trade. Tem lugar que se for fazer trade você vai perder dinheiro. Tá? Tem que entender essas coisas por isso que o iniciante perde dinheiro. Tá bom? E vamos aqui dar uma olhada no dólar, pessoal. O que a gente tem aqui no dólar? Mesma situação, né? Aqui ele pode ter uma abertura abaixo desse ponto aqui, né? Vim buscar esse ponto aqui lateralizar trabalhar aqui, ó. Vim trabalhar aqui tá? Voltar aqui nessa região tá? E vim trabalhar voltar até esse ponto esse topo aqui ficar trabalhando aqui, tá? Podendo lateralizar buscar no fundo novamente eu mostrar aqui uma forma que ser mais visual o decorrer do do pregão tá? Ele pode vir buscar esse ponto aqui abrir e continuar testar aqui um pouco, né? Trabalhar aqui dar esse movimento aqui tá? Voltar aqui, ó voltar aqui trabalhar nessa região e voltar buscar esse ponto aqui pode fazer essa esse movimento ele pode abrir aqui acima abrir aqui acima lateralizar aqui tá? Voltar aqui tá? E ficar trabalhando vindo até esse fundo e indo além rompendo esse ponto aqui a gente continua abaixo que se ele romper aqui romper aqui depois desse alvo romper novamente aqui, ó continuar a tendência aqui a gente vai buscando abaixo aqui e vai verificando se ele continua em queda aqui, tá pessoal? Tá? Esse ponto aqui geralmente tende a ele segurar um pouco mais e lateralizar um pouco mais nesse ponto aqui, ó ele tende a ficar nessa região aqui tá? Geralmente é o que a gente pode encontrar aqui nesse nessa referência aqui de mercado aqui tá bom? Se caso ele abra aqui em cima ele pode abrir testar, né? e vir direto aqui, ó ele pode abrir aqui testar e vir direto aqui, ó e ficar trabalhando aqui, né? ficar trabalhando aqui tá? e às vezes até voltar no o becão aqui em cima tá bom? a gente só tem que estar atento ao que ele vai fazer em relação a esse topo aqui se ele entra com uma com candle forte aqui nesse topo e se ele se mantém acima desse ponto aí a gente pode pegar um trilho de compra aqui e não voltar mais apesar dele poder voltar a testar ou testar só até aqui ele pode às vezes não voltar mais e vir fazer o pullback aqui assim tudo depende do que o mercado vai apresentar aí o pessoal tava muito preocupado com notícias aí a gente percebe o tanto que isso aí é injusto aí com quem quer operar tá? a pessoa fica lá na expectativa não ganha dinheiro tá? apesar de que hoje deu muito bom dólar deu muito bom deu muito dinheiro dólar índice e na continha deu pouco mas a continha é uma lição assim pessoal a gente vai contando uma história ali pra ajudar vocês a virarem os traders com mais rapidez tá bom? espero sempre poder ajudar bom final de semana aí pra vocês galera vejo vocês amanhã meia de tamo junto e até a próxima pessoal valeu a próxima Obrigado. Obrigado. Obrigado.